Música César começa, silêncio por favor, um minuto para César Eu nunca sei como começar, mas quando eu vi eu já dei início Tem gente que tenta rimar contra mim quase um precipício Você se joga e tenta voar, aí percebe que não tem asa É muito fácil tentar recitar, mas tem gente com mente alienada que nunca se embasa É necessário falar, pensar duas vezes, três ou quatro Por isso que eu estou todo dia lapidando minha poesia lá trancado no meu quarto Com a nossa expressão, esse que é meu comício Rimar sobre a base, às vezes é um vício É tio, só que quando eu rimo a capela eu me sinto até no hospício Louro, repetindo sobre a lua E o melhor é como da minha loucura comunga com a sua De loucura em loucura somos um só Até que um dia retornamos ao pó Fazendo o que eu posso, me aposto da minha poesia Mas não adianta se apossar se você não tem correria Nossa Por isso todo dia eu oro para levantar Cada um com sua crença, marcando a presença Dessa forma, de muita forma intensa Esse é o preparo E contra o César é só disparo No 2, 06 2, 06 Tomé responde 1 minuto Vou ver mais 13 vezes esse disparo Silêncio Dizem que para rimar contra o César tem que ter embasamento Mas hoje eu te mato, tu vira múmia O nome dessa técnica é embalsamento No 2, 06 Em meio ao cimento E é difícil ficar contra o relento Ae, dizem que você é um precipício E de pisar na batalha contra você estou sem sorte Mas só esquece que nessa vida eu sou igual o coiote Mas é sem espanto Por mais que o Papa Léguas tenha correria e passa na frente Eu sou o coiote e sempre levanto No 2, 06 Que é a parte Não tem o instrumento da acne Nem sou o ojota que tem um pouco de acne É complicado fazer verso Mostrar a poesia Fala que no seu quarto você sangra todo dia Mas olha só Sem treta É que você esqueceu que o seu sangue era tinta da sua própria caneta Não saiu nada Papel em branco riscado E no final de tanto riscar e tentar sair alguma coisa Você fica rasgado É a mente que faz Acaba os 1 minuto Mas você pode deixar que o Tomé faz mais Barulho pra batalha Da hora a avaliação Silencio Tem uns MCs que falam que tudo na vida é a hora da chegada Mas esquece que o mais importante é quando se dá a largada Uou Sou soldado ferido de pé descalço Igual os crentes cantam Que me tragam os bálsamos E você é só mais um Sem ferida sangrada Enquanto você percebe no soldado a sua caminhada É quanto que tá áspera a sua cara Infelizmente você é só mais um aqui errado Você é um bom soldado com decorada É porque o seu rap sempre tá clamuflado Uou Nossa A camuflagem é de quem não vê Quem sai despercebido Ou será de quem é aquele que se previne do pedrador E é mais intuitivo Esse na verdade é o maior problema Porque a única coisa que eu quero sair despercebido É da opressão desse sistema Uou César O boné é sempre com os mesmos caps Mostrando que a ideia de mobrar o tabacho dele pros moleques Uou César responde Um minuto Ah não Silencio Não Mas Tem que sofrer o zemanismo É não Aí O tempo passou Nem tudo mudou Mas não adianta Mas ainda assim Hoje a favela canta Uou Falou Da ferida sangrada Continua uma anta Pergunta aos pretos de hoje em dia se toda ferida sangra Uou Tem coisa que bate só no psicológico Mas isso você não entende é algo bem lógico Esse aqui tá muito fraco pode chamar o próximo Que não aguentou que minha pegada é num nível bem caótico suave Eu vou lapidando minha frase Fazendo o que eu posso eu possuo esse embase Entende parceiro É assim que o rap nasce Falou de mumificação Pra te tampar preciso de 10 quilos de gás Uou E ainda assim nem cabe na tunda Porque seu conhecimento não se aprofunda Você tem que pensar bem mais ao ver de desenho E se informar de ideais Nem tudo é comédia Entende? Igual a explicação da renda Da classe média Tem coisa que a gente tem que se ligar Mesmo esse jornal que vem pra manipular Está orientado Nunca alienado Falou demais Repito Você não tá embasado Nossa Tomé volta rapaziada Um minuto pra Tomé Silêncio Silêncio Você toda hora moleque Sou igual o menor no topo da favela de Parafal É porque me ensinaram assim igual RZO Tem que ter paz em meio ao caos Se você é o caos eu sou a paz E você ainda fala que eu estou falando demais Que não tem embasamento Que é falta de conhecimento E que me falta nessa receita um pouco de talento Mas por favor César Você para de ser escroto É porque eu tirei o talento E na receita botei o meu esforço a gosto Isso aqui é igual o mês de agosto Sabe? Por que eu tenho que pagar minhas contas até mais tarde? Por que? Eu tenho que te falar É mês de agosto Porque levei oito meses pro meu imposto de rima pagar Uou! É a crítica social do psicológico sendo abalado Enquanto causa na TV um povo mais alienado Mas feridas do psicológico não sangra Só apala Porque agora o Tomé te abala É porque as vezes traz agonia As feridas do corpo nem do psicológico As que te causam atrofia Uou! 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 César responde Um minuto Silêncio aí César responde novamente cuspindo fogo Fazendo o que eu posso pra dominar o jogo Falou que tá igual um menor no topo Mas é um na estatística consequência do topo Uou! Nem tudo muda quando o tempo vai passando ligeiro Tem que entender que tá no campo e tem que ser guerreiro Falou que seu esforço Seu esforço é a gosto Isso é verdadeiro Mas o gosto não é ruim Você se iludiu com tempero Uou! Tem que ter sustência, nutriente E eu nem falo de alimento, eu falo de mente Uou! E eu nem falo de serimento, eu falo de gente E quando eu falo de mim, eu falo da gente Uou! Tem coisa que a gente tem que discutir Tem coisa que a gente tem que falar Mas pra esse MC A única coisa que resta é se calar Uou! Não teve nada pra acrescentar irmão Falou, 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 te falta a base É isso que eu tô tentando entender Nesse discernimento das suas frases Uou! Autografa minha bunda Aê na moral, barulho pra batalha Uou!